Música Amigos por carros, bem-vindos a Mercedes Classe C, a versão 300, nova geração W206 e isso está sendo possível só por conta da Speed Clean, aqui o nosso parceiro de funilaria, pintura revisão de veículos premiums e também eles aplicam PPF, tem até o 911 Turbo ali do meu lado o 992 ali estão aplicando PPF, então se você tem um carro você já pode vir trazer aqui tem algum detalhezinho de funilaria, pintura, vem aqui eles fazem, está procurando de peça eles também fornecem peças, faz manutenção nos seus veículos, você já fez o seu carro completo já coloca PPF, já deixa o carro excelente para você fazer uma viagem ou para o seu uso diário então graças a eles estamos aqui com uma nova geração da classe C, a W206 então vamos lá, primeiro de tudo, a Mercedes do Brasil está trazendo duas versões a 200 e a 300 primeiro de tudo é que é o seguinte, a gente está numa época diferente aqueles negócios de carros híbridos e tudo mais apesar de ser considerado aquele MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle que seria veículos mild hybrid esse carro não é considerado um veículo híbrido é aquela questão que a gente fala dos motores ele tem um motor a combustão normal, quatro cilindros que eu já vou falar dele e ele tem um sistema que funciona por pulso elétrico um motorzinho de 48 volts, que eu vou explicar já então a ideia dele é, quando você está numa certa velocidade sei lá, uns 80, 90 e você precisa retomar o carro ou o carro manter essa velocidade ele meio que desativa temporariamente o motor a combustão e joga pulso elétrico mas esse carro não tem bateria então isso não transforma ele num veículo híbrido até se você for olhar vou dar um exemplo para vocês a gente trouxe aqui no Amigos por Carros um A5 Sportback, graças ao áudio do Brasil vou deixar até um card que vai aparecer um teste que eu e a Juliana gravamos um A5 Sportback aquele carro tem um sistema maior de hybrid também é uma coisa muito sutil assim, tá? você não consegue perceber muito é diferente de veículos propriamente híbrido que é o plug-in hybrid, né? porque existe a C300, existe a C300Z até o momento em que eu estou gravando a Mercedes está trazendo só a C200 e a C300, beleza? dito isso então, bom, classe C veículo importante dentro da Mercedes porque é o seguinte primeiro que ela pega a tendência da S, né? a classe S é o topo da Mercedes de luxo e aquele carro dita regras referente a linguagem visual e design então até é muito dito que a classe C é sempre uma mini classe S, né? pelo menos de visual, tá? então assim, você olha a classe S eu acho que em breve deve estar chegando no Brasil você olha vários detalhes dela assim e lembra, a Mercedes tem aquele negócio que a gente até brinca de confundir você não sabe se é uma C, se é uma E, se é uma S então vamos lá falar um pouquinho das medidas desse carro, tá? 1.4 metros de altura 1.8 metros de largura com o retrovisor da quase mais ou menos 2 metros de largura total comprimento 4.7 metros, tá? o carro pesa 1.735 quilos e tem um tanque de 66 litros, tá? yes, né? então tá aqui o motor do carro é o motor 4 cilindros 2.0, tá? sistema mild hybrid, como eu falei são 258 cavalos junto tem um motorzinho elétrico de 48 volts que naquele sistema que eu falei de manter tentar manter a velocidade ele tem até um sistema que até dá Mitsubishi que eles chamam de ISG, né? que é o que vira o virabrequim, né? crankshaft que eles falam, né? aí adiciona mais 27 cavalos então assim mais ou menos o carro tem 61 quilos de torque então 258 mais 27 que dá mais ou menos 61 quilos de torque também todo o conjunto, tá? 0 a 100 do carro eles determinam em 6.3 segundos limitado a 250 km por hora o câmbio, o câmbio é Mercedes, tá? Mercedes raríssimos carros talvez carros mais esportivos dela ela usam outros tipos de câmbio compartilham peças mas geralmente a Mercedes desenvolve o câmbio dela então é uma 9G Tronic o de 9 marchas provavelmente está com calibre melhor porque na geração anterior que eu já trouxe até no Amigos por Carros uma C43 que é o problema que é muita marcha e ela não troca na hora então atrapalha um pouquinho a questão da tocada do carro grade nova agora se você chegar aqui perto você vê esses símbolos essas espécies de essas estrelas, né? olha só que a Mercedes colocou na grade inteira até uma coisa que a Mercedes está usando até em algumas edições especiais tipo aquela AMG One, né? essas estrelinhas novas chegar perto também dos faróis ali isso só na versão 300, né? você tem o Digital Light System são os faróis digitais, né? aqui a gente não vai conseguir mostrar mas você vai ver um insert aí há várias empresas, né? a Audi também veio com isso com o E-Tron S são faróis que eles desenham coisas para você na via então, por exemplo você está andando você vai trocar de faixa o próprio farol ele desenha uma seta no chão tem outros casos tipo na classe S que eu lembro que você está andando aí você está numa via de construção eles desenham algumas coisas no chão não só para alertar o motorista e os passageiros dentro do carro mas os pedestres que estão andando que o carro está identificando então você pode meio que até eles brincam, né? eles querem falam que no futuro próximo você pode até poder reproduzir até vídeos através do sistema digital, né? então você vê você consegue chegar bem perto aqui e ver escrito Digital Light aqui no farol aí aqui você já vê as rotas 19 também, né? a tela é um pouquinho diferente, né? você vê que o pessoal está mais preocupado ainda já é meio que uma introdução para essa nova era, né? tentar diminuir o arrastro o melhor possível, né? e tem esse detalhe preto essa roda MG Line que eles falam, né? então tem essa parte preta porque você vê por foto de repente é que é só essa parte polida, né? mas na verdade tem essa parte preta, né? quanto mais fechada a roda diminui o arrasto aro 19, pneu Pirelli, né? você vem aqui para trás aí aqui já vai entregar que você está numa classe C na C300 455 litros no porta-mala, né? e o que eu não tinha visto tem um guarda-chuva, ó você pensa que só Rolls-Royce ou alguns carros tipo Bentley guarda-chuvinha esse carro também tem, né? aqui atrás também no próprio porta-mala você consegue ver tem dois botões tem um ali e tem outro aqui, né? que você consegue rebater os bancos, né? então você não precisa ir lá manualmente você aperta aqui, ó ali já derrubou o banco de lá e o desse lado aqui também, né? então você vai derrubar o outro banco lá, né? lógico que para recolher você tem que ir lá e puxar para trás, né? e aqui como a gente não está numa classe S não tem um botãozinho para você fechar, então tem que vir aqui e fechar manualmente, né? aí você vem aqui atrás e recolhe manualmente, né? aproveitar Mercedes fala que esse espaço aqui atrás aumentou em dois centímetros é bem espaçoso mas o próprio desenho do banco, ó é bem diferente do que a gente está acostumado das outras classes Cs, né? ele é quadrizone, ó olha só que legal então você tem mexendo o ar-condicionado separado lá na frente e aqui atrás também uma coisa que vocês vão ver que a gente comentou na cartil aqui do Amigos por Carros é o Tablet que a gente fala que a Tesla traz essa tendência para o mundo, né? e quando você olha aqui você percebe que o Tablet não está exatamente no centro, assim ele está meio deslocado parece torto parece levemente tombado para o motorista mas eu lembro que a gente tinha comentado até que, bom pelo menos está alinhado com as saídas de ar é estranho, né? isso é mais o foco para o motorista mas quem está aqui atrás tem aquele problema de toque, né? a pessoa vai se sentir estranho olhando daqui leva cinco pessoas bom, aqui tem a questão do eixo cardã então tem a parte aqui um pouco mais alta couro mesmo mas aqui você já começa a sentir algumas coisas que você não está numa S primeiro que você não vai ter banco de massagens na S tem na frente você tem atrás na classe C não tem você começa a sentir algumas coisas você fala eu estou numa classe C os próprios acabamentos na porta mesmo ele é de couro mesmo tem alguns detalhes parece meio plásticos assim algo que você não vê na S, né? o próprio banco mesmo que é hiper confortável mas você percebe que o banco da classe S está elevado sempre a um outro nível olhando aqui de dentro você consegue olhar o duplo teto mas eu vou mostrar lá na frente que tem umas coisas bacanas também vamos lá aqui dentro da classe C aliás já deixa eu aproveitar e mostrar a chave que a chave eu vou até fechar a porta porque esse barulhinho vai ficar incomodando na verdade é a luz a chave ela está com o carro zero quilômetro a própria chave é um dos desenhos da classe S da EQS novas então o novo padrão a Mercedes está trazendo na C300 enquanto não tem a versão AMG como posso ajudá-lo? é que eu falei Mercedes então ele veio já com o MBUX aliás o MBUX mesmo cancelar eu percebi mexendo um pouco nesse carro que ele está muito mais responsivo que a gente fala porque se você mexe apertava o touch não era tão rápido e hoje ele está muito mais ágil vou até deixar o carro ligado e ele liga sutil não é mais aquela partida brusca acabei de ver dando a partida que ele faz um desenho no Digital Light System vai aparecer como insert aí para você vamos lá então o que eu falo responsivo ele responde muito mais rápido parece um celular de última geração tipo um Android ou a última versão do iPhone vamos ver o que a gente tem aqui definições primeiro que você olha o painel você já lembra muito a questão da classe S por causa da iluminação está vendo aqui inclusive esse aqui está com uma iluminação meio lilás meio rosa vamos fazer exatamente isso luz luz ambiente editar definições e aqui você escolhe então você consegue determinar tipo o azul aqui o mais forte o último vamos pegar tipo eu quero um verde vai olha ele vai sutilmente mudando a cor a cor que você quiser vermelho claro que isso também você pode muito interpretar como seu humor passando alguns dias com alguns carros desse tipo da Audi o e-tron é interessante às vezes tem dias que você não está 100% e que você precisa dar uma animada e você muda uma coloca uma cor mais quente ou uma cor sei lá talvez amarela se ele te muda o ânimo é interessante esse negócio de jogos de cores até o tal da cromoterapia aí você vai aqui você consegue colocar multicor então você pode ter dois tipos de tons diferentes em cima e embaixo então aqui por exemplo está lilás e em cima está vermelho por exemplo aqui eu vou deixar tudo amarelo vai por exemplo ele tem memória para colocar até três pessoas e é estranho essa época que a gente está vivendo porque a gente está falando muito por botão por indução então significa o que? que você aperta você não aperta propriamente parece que você empurra a parte inteira é esquisito no próprio ajuste aqui o ajuste de cabeça aqui você não mexe o negócio como é que eu posso dizer você não sente o botão movendo fisicamente aqui aperto aqui ele não mexe aqui ele está mexendo aqui mas ele é estranho porque a Mercedes antes mexia o quadradinho ia para frente para trás agora ele não faz mais isso sistema de som padrão Mercedes não é um Bang & Lufsen e o volante é um dos volantes da classe S tem ajuste de profundidade e altura aqui esse símbolo grandão agora é bonito agora no centro da Mercedes aqui o logo você consegue fazer tudo aumentar aqui o volume diminuir vou apertar esse botão está 16.5 graus eu vou apertar para mais você vai ver que parte da iluminação vai ficar vermelha está vendo olha aqui e aqui está azul ainda está vendo não eu não quero não quero tem aquelas coisas da Mercedes que tipo te atrapalha ainda olha como é que é o GPS ele dá uma espécie não vou falar que é tipo satélite mas é um sistema 3D muito bonito bem mais responsivo que antes olha que absurdo coloca até os prédios em volta então você tem noção do que está acontecendo olha como ele é mais responsivo antigamente você apertava aí demorava um pouco daqui a pouco tudo tudo não eu não quero falar com você cara que coisa você tem o Distronic que é aquele negócio de distância você tem o PreSafe o PreSafe o Distronic é aquela coisa que eles mantém a distância entre um carro do outro agora você pode dar certo ele troca de marcha sozinho ele é um sistema semi-autônomo agora é tipo o que tem na classe S esse carro ele é uma classe S mas ele não tem algumas coisas da classe S então você pode trocar de faixa ele mantém a distância do carro da frente quando ele vê que ele vai bater ele freia antes ele tem um monte de sistema de dessegurança previsão de colisão controle de estabilidade esse carro também na classe C começou a vir aquelas coisas de nova etapa do Euro 6 então o carro pro dentro ele vai fazer um pouco mais de barulho que fora tudo com a questão de nível de ruído é emissão de ruídos que a gente fala modos de condução aqui você tem as opções aqui eu já fui direto manualmente mas você consegue mudar aqui no Dynamic você coloca o Propulsão é a resposta no acelerador no modo Eco no modo Conforto no modo Esportivo a resposta do volante ser o modo mais conforto mais Molenga ou no modo Esportivo controle de estabilidade no modo Conforto no modo mais Esportivo você pode vir por aqui também tá vendo então é o Eco o Comfort o Esport o Esport Plus e o Individual que é o configurável aqui a questão das câmeras é que essas duas portas estão abertas mas aqui você consegue ver o sistema de 360 graus do carro tá vendo até você fala nossa a câmera deu pau não é porque as duas portas estão abertas até é engraçado se você tá aqui você aperta o pé no freio e acende o guia coisa besta não é mais você pode selecionar as pontas das câmeras que você quiser pra ajudar a manobrar cara se eu vi a primeira vez na Audi eu caí de costas e eu vi que a Mercedes está elevando também a um outro nível porque ele coloca uma espécie de perspectiva de longe então dá pra ver que aqueles carros que estão lá estão meio longe de mim então assusta o nível que os caras estão hoje primeira vez que tem heads up display numa classe C aqui vai aparecer um certo pra vocês eu consigo ver a quilometragem porque a questão da semi ele até diz o negócio do semi autônomo aqui ele não deixa eu soltar a mão do volante e dirigir sozinho né cada 30 segundos ele vai emitir o som então ele vai exigir que eu coloque a mão né aí ele tem a questão do distrone que o limite de velocidade que eu tô vendo aqui né e o heads up display tá montado aqui né porta trecos duas portas USB-C USB tipo C aqui como é que você só empurra né isso aí dois porta-copos também não vai esperar porta-copos aquecido também porque isso é coisa de S né você consegue até mais outros dois tipo C ele tem o coisinho por indução aqui carregamento por indução no seu celular né e pra finalizar essa luz da Mercedes aqui embaixo né uma identidade visual que o pessoal tá usando que até fica aqui embaixo do retrovisor né o símbolo da Mercedes né na palma da minha mão então é isso aí Mercedes classe C W206 versão 300 um agradecimento especial a Speed Clean aqui o nosso parceiro de funilaria pintura revisão de veículos premiums se você quiser aplicar um PPF no seu carro também e tá procurando alguma peça no carro dá uma ligada pra eles que tem uma equipe preparada pra atender você ok se você gostou desse vídeo deixa o seu gostei inscreva-se no canal na tela final vamos ver ah vamos colocar os últimos vídeos que a gente gravou aqui na Speed Clean obrigado a você até o próximo